O que é que você não separou os bezerros? O que é que você não separou os bezerros das acas, rapaz? Amanhã tem que tirar o leite e você não separou os bezerros? Eu tô tomando café aqui, rapaz. Eu tô tomando um cafezinho aqui, rapaz. Tomando café a hora dessa? Você tomou café umas dez vezes, só que eu vi hoje. Tomei, não. Primeira vez. Você não separou os bezerros, rapaz. Vou separar. Eu vou separar os bezerros ainda. Tá tempo. Não é nem cinco horas da tarde. Você vai separar os bezerros? Não? Vou. Não! 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 Tchau, tchau.